Olá, eu sou a Paneira Ziniz do blog Sapor Edivino e mais um vídeo da nossa série Inside Line para você aprender um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. E hoje é mais um vídeo sobre harmonização. Dessa vez eu vou falar de um prato super chique. Eu sei que eu falo muito em harmonizar vinhos com comida do dia a dia. Por outro lado também, digo que o vinho é a bebida mais democrática que eu conheço. Então tenha certeza que a bebida dos deuses pode se harmonizar desde a culinária mais simples até a mais sofisticada. Você tem que concordar comigo que não pode existir uma bebida melhor do que essa, né? Brincadeiras e preferências à parte, hoje eu vou falar da harmonização de vinho com foie gras. Prato chique e um tanto quanto polêmico. Considerado uma das maiores iguarias da culinária francesa, consumido quase sempre em ocasiões especiais. Mas o que será exatamente esse foie gras? Um alimento que possui uma textura incrível, um sabor único. O foie gras significa fígado gordo. E é nada menos que o fígado do pato ou do ganso sob um efeito de intensa alimentação. O que faz com que o fígado fique muito maior e mais saboroso. Daí surge a polêmica em relação à sua forma de produção, que é exatamente essa alimentação forçada dos animais. Nos últimos anos, o foie gras vem sofrendo duras críticas e proibições em diversos países do mundo. Deixando essa polêmica de lado, vamos então encontrar os vinhos com os quais podemos harmonizar esse prato de sabor marcante e levemente salgado. A harmonização mais famosa é com o vinho doce de sobremesa francês, o Sauternes. O que faz com que a intensidade dos sabores de ambos e a acidez desse vinho, que vai combater a gordura do prato, além do contraste entre o doce e o salgado, que vão fazer um excelente casamento. Os vinhos fortificados também são indicados nessa harmonização com o patê de foie gras. Você pode escolher entre o vinho Madeira Verdele ou então o Porto Taune. Agora, uma harmonização surpreendente, que tem sido feita ultimamente, são com vinhos espumantes de grande estrutura, como por exemplo um champanhe. Nesse caso, pode ser um champanhe Vive Clicquot Grand Dame. Bem, esse foi o nosso vídeo de hoje falando dessa harmonização com o foie gras. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, algum comentário, é só deixar escrito aqui embaixo que a gente tem o maior prazer de responder. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem um vídeo por dia falando sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos, para esse desafio que a gente aceitou de a cada dia publicar um vídeo para que você possa aprender sobre vinhos de uma forma simples e descomplicada. E se você também quiser fazer parte da nossa lista VIP, aqui em algum lugar do vídeo vai ter um link, ou então na descrição do texto você vai lá, clica, coloca o seu e-mail, faz o download do nosso e-book e os seus passos para se tornar uma experta em vinhos. Sem contar que você vai estar sempre atualizado com as informações aqui do nosso canal, do blog e também da nossa iniciativa de anoturismo que a gente tem aqui na Itália. Bem, a gente aguarda amanhã para mais um vídeo aqui do Inside Down para você aprender um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Tchau!